Fala galera, estamos aqui, terça-feira de noite, véspera DCX, os caras estão chegando aí para treinar, estava o Tyron ontem, chegou ontem com a Aurélia, hoje chegou o Miao, os caras estão treinando lá em cima, o Peter, o Alvarenga, está para chegar mais gente aí também, amanhã chega o Seponi, o Cyborg, então acompanha aí, veja um pouco o treino da galera para a competição, eles estão fazendo treino de manutenção, então ninguém está treinando, estão treinando forte alguns, mas não tomar cuidado para os caras não tomar de paz também, então acompanha a gente aí para ver o que está rolando. Um cara muito difícil de pegar as costas, está escorregando demais, preciso botar ele, eu estou morto, estou cansado, eu preciso que ele pare por baixo e eu canse mais ele, então ela pode acontecer de várias formas também, eu estou aqui, eu posso começar a buscar esse gancho e agora começa a aguentar jogar, mesmo que ele tente, volta lá, mesmo que ele tente ficar aqui e começar a virar, eu começo a ficar nessa situação e agora eu tenho um bom domínio, está vendo? Independente se a mão pode estar aqui ou para cá, porque aqui se ele quiser virar de costa no chão, exatamente, está tranquilo, já posso começar a trabalhar, o problema é que ele quer ficar em pé, então é bom eu ter esse controle da perna, porque mesmo que ele, é muito difícil fazer uma levantada técnica aqui, está vendo? Ele não consegue, posso entrar vários tipos de abraçada na cabeça, mas é muito importante eu estar sempre tirando o contato do pé dele do solo, porque ele precisa o que? Botar os pés no chão e fugir com o quadril, está vendo? Ele precisa se mexer, estar com o contato com o solo para poder se mexer melhor, tá? Então vamos trabalhar essa aí, tá? Pode ser inicialmente ali do smash, né? Posso estar aqui por cima dele, começo a buscar, pum, é uma coisa bem simples, tá? E aí, ó, eu boto o meu quadril na coxa dele e faço isso. Agora eu tenho um bom controle só com uma perna, está vendo? Nem estou fazendo nenhuma pegada, mexe lá, braga, faz o que quiser. Eu tenho uma boa pegada aqui, ó, nele, estou controlando ele, isso é importante no sem kimono, porque não pode deixar ficar dando giro, porque um cara que sempre vai ter mais gás quer dizer que ele vai ganhar. Então se você tem menos, isso pode acontecer, óbvio, vai ser o cara que tem mais cardio no mundo. Então são formas de você cansar o cara e você descansar. E pode fazer também de quatro apoios. Estamos aqui de frente com ele, entrei, ganhei, e aqui eu já começo a trabalhar de uma forma que eu esteja no topo, né, por cima dele. E aqui tá bom, aqui eu posso escolher se eu subo minha perna, e aí começo a buscar a coxa, estou montada, tá? Eu estou travando ele, entendeu? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado. 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 Eu quero que vocês chutem quem é o mais velho aqui, se sou eu, se é o Marco ou se é o Paulo. Quem é o mais velho? Paulo. Agora sou eu. Vou falar a verdade. Um ano mais velho que nós dois é o Marco Aurélio. 34 anos. Carinha de 24. Está acabado, hein, filho? Não. 24 anos. Você está com cara de novo. Eu tenho 33. Pescoço dele, pescoço. Eu acho que da melhor forma que eu estou aqui sou eu. Pescoço. Pescoço. Dependendo de quem quer uma forma, qual forma seria. O professor falou, está falado. A gente não tem cara de 34 anos. A gente tem cara de 26. Muita brócolis. E é isso, galera. Consegui finalmente ser amassado pela lenda. Está louco. Quase que eu morri ali no final ainda. O cara me amassou inteiro. Ele estava queimando as exposições em mim aí. Pensei a ficar triste. Tive tentado usar uma forcinha com ele, mas não deu não. Está louco. É muito forte. Obrigado por ter. Pelo menos alguma coisa a gente tem que ter. Mas foi bom. Muito legal aí. Primeiro dia que ele está aí. Acho que vai aparecer mais de dias. E aí, bom. Não tenho oportunidade de estar presente com o cara aí. Sempre admirei muito aí. Como ele estava brincando ali na faixa roxa. A primeira vez que eu vi ele no Campeonato Novo Leblon aqui na Barra. Eles e irmão dele apareceram. Ninguém sabia que eles eram aqui. Tinha um vinho de ônibus, que não sei o quê. Eles se arrumaram no vestiário mesmo e foram embora. Lembra disso? Isso é verdade. Foi até do... Teve um highlight que ficou bem famoso. Tem até um milhão de views lá no YouTube. Que foi o Raio que fez. Você já assistiu? Como é que era? Era desse campeonato, do Novo Leblon. Era bom. Tem o João lutando com o Marcio. É, o Marcinho sempre estava também. Teve roxo e marrom, não foi? Você foi? Eu fui roxo e marrom. Eu lembro. Mas essa aí que ele não quer admitir, eu tenho na minha memória. Eu falo pra todo mundo isso aí. O cara comeu, meteu uma fatia de pão integral, sei lá o que que era aquilo. E aí tinha um açaí lá e ele foi e jogou a pastinha. Aí o Novoi tava uma porrada de faixa branca imitando na época. Pão com pasta de açaí. Esse é o segredo do homem. Pô, excelente treino aí. É o zero um, né? Começou a semana, tá bem legal aí porque vai ter o evento ADXC. Eu sempre confundo o X, onde é o C, onde é o X. É um evento maneiríssimo aí de Abu Dhabi, de lutas casadas. Pô, a maior galera conseguiu pegar os ingressos grátis, né? Então, mesmo acho que deve estar vendendo agora, eu acredito. Esgotou tudo? Caramba! Pô, então só televisão, streaming aí. E aí, pô, sempre bom, né? Sempre acontece isso e dessa vez também não deixa a gente acontecer. Aparecendo as pessoas que vão lutar o evento aqui com a gente. Sempre bom estar perto dos caras, né? Pô, a galera de kimono vai fazer um lutão ali também. Pô, a Aureli chegaram ontem. Pô, o Miauzinho. Pô, uma honra, o Miauzinho aí. Às vezes a gente não... Acontece comigo, deve acontecer um por cento que acontece comigo. O que com você acontece muito, assim, né? Às vezes alguém me reconhece que eu nem conheço. Imagina o Miau aí, deve aparecer um monte de gente achando que é a amigona do cara. Cara, nunca viu na vida tirar fã aqui, porra. Às vezes acontece que eu imagino o cara aí, meu irmão. Eu sou um fã dele porque, porra, eu acompanhei. A gente tava brincando ali. A primeira vez que eu vi o Miau foi na Rocha, no campeonatinho de Novo Leblon, valendo, porra, na época merreca que já... Todo mundo vinha pra buscar essa grana. Acho que era menos de mil reais, um negócio desse. Mas antigamente era o que tinha, né? Hoje em dia você vê, porra, os eventos, né? A galera conseguindo viver legal de premiação e tudo mais, né? Evoluiu bastante. Então, porra, foi uma honra, assim, particularmente ter o Miau aí, porra, e conseguir treinar com ele, porra. Pra mim, são coisas maneiríssimas aí. Poder participar disso aí, conseguir realizar uma coisa que eu achei que eu nunca ia fazer. E aí o cara tá aqui dentro do tatame, poder dar um treino, quem conseguiu, e quem tá aí compartilhando as testes. A galera aí vai estar a semana toda aí com a gente, vai ser legal. Amanhã vai chegar mais gente ainda. É um pouquinho pesado os caras, mas... Vai parecer, talvez, um trio de ternura aí de Seconi, Ciborgue e Rodolfo. Então, faz uma massagem antes aí, porque os caras... Então, aí tava o Juan e o Peter aí mais cedo também, muito maneiro. Então, tá praticamente o evento todo aqui treinando com a gente. Tá até tendo que marcar horário diferente. Eu acho que o Mehran queria vir. Então, eu achei interessante, né? Cada um vir em um horário, até pra não ficar, né? Nada... Não quer dizer que são rivais, mas é legal, né? Porque tá treinando mais à vontade. É, assim, eu acho que pra não atrapalhar os caras. Então, tem vários horários aí. Se vocês quiserem falar o horário que vocês vão, que a gente combina, né? Ou se vocês não se importarem também. Vocês que sabem. Então, é isso, galera. Então, aproveitar essa semana aí. Vai ter bastante gente aí de fora pra treinar, tá? E é isso. Valeu? Sim. Isso é uma sequência do trabalho que você tá fazendo aqui no Rio de Janeiro. Também tá tendo que tiver aqui. O pessoal tem essa vontade aqui de visitar o seu espaço aqui. Faça aí que você e o Lucas aí trabalhem e compartilhem aí a arte do jeito que o casal tem uma salva de palma aí, galera. Aplausos Galera, a honra é toda nossa receber vocês. Eu falei já até, né? Ontem, né? Que eu acho que o mais legal, assim, do jiu-jitsu, no final da história, existe os ciclos competitivos, existe o ciclo de aprendizado, de dar aula, de... Às vezes nem consegui mais treinar, mas eu acho que o que fica no final é o relacionamento legal que a gente faz. A gente vai lutar, pode estar lutando várias vezes, mas eu acho que a pessoa que consegue administrar isso e ter um bom relacionamento, né? É o que vai ficar no final da história, né? A gente tá aqui bem, todo mundo bem fisicamente, lutando, com garra, mas a gente nunca sabe, né? O dia de amanhã, daqui a dez anos. Então, é legal fazer os amigos. Eu acho isso legal, um meio saudável. Então, aproveitar isso aí, uma oportunidade que a gente tem, todo mundo tem, de fazer isso aí. Essa é a relação legal. Valeu? Boa! E é isso, galera. Também dei um treino aí com o Peter, vocês viram. Treino que podia estar em qualquer evento aí de luta casada. Quem sabe um dia ia ser maneiro pra caramba. O cara é um showman, o cara tem um carisma legal e a gente consegue fluir. Vocês viram, um treino foi assim, imagina, uma luta seria legal. Mas, também, se não for, se vocês quiserem ver mais treinos desses, a gente vai ter essa oportunidade aí de estar, acompanha, pra ver mais treinos aí dessa galera aí famosa. Valeu? Usso!